Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje, o Bem Dezinho tá na voz aqui pra falar com vocês Porque hoje temos metas pra cumprir, galera É o seguinte, o canal do Vidote está querendo bater 1 milhão e meio até o final do ano A gente tem 30 dias pra conseguir bater 60 mil inscritos pra conseguir bater essa marca, beleza galera? Então todo mundo, por favor, traga pelo menos 2 novos inscritos todos os dias Pode catar o celular do pai, do cachorro, da mãe, do papagaio, do periquito E colocar aí inscrito no canal do Vidote pra gente conseguir bater essa marca, beleza? Então, vamos que vamos que a gente vai conseguir urgentemente conseguir bater essa meta E vamos ser um canal gigantesco, pessoal É, eu tô muito feliz por causa disso Porque o clima de Natal tá chegando As metas vão sendo cumpridas Tudo que a gente planejou está sendo cumprida E a gente vai conseguir ser um canal enorme Ué, o que que é aquilo ali? Deixa eu me esconder Bebê bem 10 Ah não, você não, você não Ah, eu não, por que seu louco? Ah, meu Deus, você com essa voz parece uma loucura Uma loucura Você Ah, você Fedorenta Você é o amor da minha vidinha e eu trouxe pra você uma florzinha Fedorenta Essa sua capa aí fede suor, Fedorentinha Ah, melhor feder suor do que feder alienígena, fedor de esgoto Fedor de suor Sabe o que que você fede? Ah O sangue do meu coração batendo por você Tum, tum 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 Tum, tum, tum Olha, eu adorei a florzinha, mas tem um Fica, fica com ela, toma aqui, fica com ela Ah, mas tem um probleminha Qual? Essa florzinha, ela quer ser plantada Ah, isso, planta Planta igual plantarias, o nosso amor, bebê bem 10 Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, bebê superguio? E o que que a Mulher Maravilha Bebê tá aí atrás de você? Ah, e ela deve vir aqui comigo pra fazer uma visita pra você Só que ela é uma chata, ela não fala nada Ah, não fala nada Não, tenta falar com ela, vê se ela vai falar alguma coisa Bom, é... Sabe o que a gente poderia fazer? Hum A roleta do beijo Hum, você quer participar? Mulher Maravilha Bebezinha Então vem, vamos Vem, vem Ai, eu também acho Bebê bem 10 Essa roleta de beijo vai ser da hora Porque eu vou querer beijar muito você Tá bom E aí, vamos começar? Vamos começar então Pega todas as flechas Eu acho que é a bebê O bebê Mulher Maravilha não vai querer não Ah, como não? Ela é tão bonitinha Ah, o que? Ela é bonita? Não, 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 não Tô falando de outra forma Ela é uma bebê bem bonitinha, sabe? Cadê ela? Você viu ela? Eu achei que ela tava aqui Também achei que ela tava aí Mas ela achou que roubou meu coração Ah, roubou seu coração o que? O bebêzinho Mentira, tô brincando Tô brincando Ó, mas me fala uma coisa Por que que você e ela tá aqui na vila? Ah, e o que acontece que a gente decidiu vir te visitar? A gente decidiu vir passar o dia com você Eu e ela Só que não tô achando mais ela Ah, tá, entendi Pra onde será que ela foi? Pra onde será que ela foi? Acho que a bebê Supergirl tá sozinha na vila Agora, eu e você Então vem, bebê Pentez Vamos brincar da roleta do Peixe E você, já que ela não tá aqui mesmo Ali ela, no carrinho Ah, olha ela ali Ah, o bebê Mulher Maravilha Que susto, sua louca Ah, não faz isso com ela não Coitada, ela é agressiva, viu? Você vai ver Só que ela vai fazer com você Tá, eu vou Eu vou descer daqui Mas todo mundo olha pra área O espetáculo que eu vou fazer Vai, desce Errou 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 de novo Errou de novo Errou de novo Mais uma vez Mais uma vez Errou mais uma Errou mais uma Errou mais uma Oh, bebê, deixa eu ver se eu acerto Fica para ti Errou de novo Errou de novo Meu Deus, Supergirl Quer um óculos? Acho que eu tô precisando Vai, vem aqui Vamos brincar de roleta, vem Pronto Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vamos lá Vamos brincar Ai, vai matar eu Vai matar eu Vai matar eu Vai, vamos Ó, vai Um Eu começo Então vai Você primeiro Eu quero acertar o vermelho O vermelho deve ser de pouco Mas a bebê Supergirl vai vim, tá? A bebê Mulher Maravilha? Eu posso jogar por ela É? Não, olá, bebêzinho Bindez Eu sou apaixonada por você Você é o amor da minha vida Não é, não Fica quieta Mas nunca Eu quero muito namorar você, bebê Bindez Fica quieta, menina É tudo mentira, viu? O que que tá acontecendo aqui? As duas tá querendo namorar com eu Mas eu tô um garanhão mesmo, hein? Bem que meu pai falhou que depois que eu crescesse Eu ia ser um garanhão Mas eu vou te falar que ela tá mentindo Ela não tá falando a verdade, viu, bebê Bindez? Por que não tá falando a verdade? Só porque Antes de a gente chegar, ela falou assim Eu nunca vou ficar com o bebê Bindez Porque ele tem um bafo de dragão Ela falou isso Bafo de dragão Mentira Ela não falou, é verdade Sabe o que eu tenho? E eu te defendi, o quê? Eu tenho um bafo de lambesgóio Então, imagina só Eu não ligo, não Eu te beijo do mesmo jeito Se você quiser Mas a bebê Mulher Maravilha Falou aqui Nunca beijaria você com o seu bafo Mas é mentira Você tá falando isso só por causa disso Mas vamos brincar logo Vai, 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 vai É o seguinte A primeira flechada que eu vou dar vai ser o beijo em você A segunda flechada que eu der vai ser na bebê Mulher Maravilha Tomara que seja bem na minha bochechinha Vou até fazer ela ficar inchada assim É, vai Um, dois, três e joguei No verdezinho Vai ser em você, hein, o primeiro Deixa eu ver Beijo de costas Ah, como que é esse? Fica de costas Aí, fica de costas Eu fico de costas também E a gente faz um... Pronto Ah, eu não gostei desse beijo não Não, mas foi o seu beijo esse Mas eu achei esse beijo, esse beijo Não se beija Marrom Marrom Essa é na Mulher Maravilha Beijo no cabelo Ah, vai deixar o cabelo dela nem a pau Não vai mesmo Vem aqui, Mulher Maravilha Não vai deixar o cabelo Vem cá, volta aqui Oh, beijo Bebê super guio É melhor no cabelo do que na boca Você acha, né? Não, eu vou prender aqui nessa jala Que não vai beijar nem a pau O cabelo dela Esse cabelo ferido, ceboso Eu acho melhor beijinho na boca Mas tudo bem Não, você não vai beijar ela nem a pau Nem a pau de venal Ah, deixa eu beijar ele logo Ah, vai beijar o cabelo dela Beijo no cabelo, vai Cabelo ferido Vai grudar tua boca Porque não é tua boca Vai ficar grudada no sebo No cabelo dela Ó, vermelho Na bebê super guio é beijinho Na... De olho aberto Abre o zoião Vai, abre o zoião É aberto, tá aberto É, agora... Agora é o amarelo É o... Beijo deitado Ah, beijo deitado É, eu deito Beijo ela Isso, agora pega ele Ela até tá apaixonada Ela falou Ah, tô apaixonada Quero mais beijos Ah lá, falei 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 Ah, eu não sei o que eu faço com vocês dois Eu acho que eu vou ter que separar vocês Cosmicamente com os meus poderes Ó, agora o beijo é... O azul escolho é... Beijo no rosto, né? Super guiozinha Ah, nossa Você só escolhe beijo ruim pra mim, né? Vem, beijo no rosto Mua, ponto Beijo no rosto E agora o último... Aqui, esse É... É rosa... É, um roxo Beijo no pé dela Ah, bem feio Vai beijar o chulê dela Beijo no pé dela Deixa eu beijar Mua Vamos namorar Vamos namorar Vamos namorar agora Ai, meu Deus do céu Não quero namorar nenhuma das duas Tá bom? Ai, deixa o like, galerinha Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação E manda pra geral Eu não vou namorar nenhuma das bebês Porque senão elas vão ficar loucas Eu não vou namorar nenhuma das bebês Eu não vou namorar nenhuma das bebês